Soltam bom caralhada, ai mulher, não adianta não tem como, hoje a tropa te pega soltinha A partir de agora, surta, surta, porque aturar não tem como, só tomando de pirona, caralho E aí, e aí, DJ Wagner, só putaria porra, putaria com P, aumenta o som caralho, é a nova geração Ela encosta, ela arrasa, ela pica, ela passa, vai, vai pro sete anos, cachereca na nevada Ela enroça, ela embraza, ela quica, ela passa, vai, vai pro sete anos, cachereca na nevada Na amarelinha, o bagulho é doidão, ela sabe a condição, vai fuder com a tropa toda, vai fudendo de montão Na carinha, ela fica, na carinha, ela fica, na carinha, ela fica, na carinha, ela fica chose Ela fode no tempo da coisa, os amigos que te pegam, e vai te botar horrores Tá ligado, ela quer fuder, na via, sei que tu gosta Soca, soca, socadinha, na buceta da sua grota Soca, soca, socadinha, na buceta da sua grota Milizações É Spantinando, 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 ½ Beatzinho, sacana, tem aquele Beatzinho, sacana? Tá barulhando a favela toda, né? Beatzinho, beatzinho, sacana, que barulho é mente dela Pra todas as piranha para a danada e passa a peca Passa a peca né, pra piranha também? Pra aspiranhas desse bairro que tá louco a Duda para sacanagem Para a danada e passa a peca Vai, passa a cabeça do pau, na voltinha do cúzinho dela Vai, passa a cabeça do pau, na voltinha, na voltinha porra Vai, passa a cabeça do pau, na voltinha do cúzinho dela Vai, baixa a cabeça do pau Vai, movimenta a buceta Novinha, sei que tá agora Sete belo tá cantando Pra todas as mulheres gostosas O Webster tá tocando Pra todas as mulheres gostosas Ela rebola, rebola, rebola Estrega a bunda no pau de maloca Ela rebola, rebola, rebola Estrega a bunda no pau de maloca Ela rebola, rebola, rebola Estrega a bunda no pau de maloca Ela rebola, rebola, rebola Estrega a bunda no pau de maloca Tu tá dona de vazia, vem novinha, tá louca junto com essa vida Vai safadinha, 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 vai jogando tchereca Vai safadinha, 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 vai jogando tchereca na sua vida Vai safadinha, 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 vai jogando tchereca na sua vida Dei duas botadas de gola, piranha falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola, piranha falou que não tá aguentando Então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Então tu vai vir me mamando, então tu vai vir me mamando Os amigos de grogingo pede de treta, os amigos de grogingo pede de treta Tira do cão, te levanta a mão, dá com a pistola pra cima Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga, vai joga, então joga a pistola, então joga o beano vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga vai joga, então jogaum pistola, então jogaum peame rock equiliter de webster, Florence Webster E aí, e aí, e aí, DJ Webster, né? Só putaria, porra, putaria com P Aumenta o som, caralho É a nova geração, é a nova geração É a nova geração, é a nova geração Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí, DJ Webster, né?